Olá, a equipe da NBR acaba de chegar aqui nas obras da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. A gente está em São Conrado, serão 6 estações e 16 quilômetros de extensão. A apresenta Dilma Rousseff deve visitar as obras logo mais a uma da tarde. A cobertura completa você confere aqui na TV NBR.